Somando-se os salários e as malandragens disfarçadas e auxílios, deputados e senadores ganham mais que R$ 100 mil por mês. A imensa maioria do povo brasileiro, do qual se dizem representantes, nem sonha com uma fortuna deste tamanho. Não é tudo. Enquanto as pessoas comuns trabalham no mínimo cinco dias por semana, essa gente especial chega à Brasília no começo da tarde de terça e volta para casa no fim da tarde de quinta. Graças a esse ritmo preguiçoso, a reforma da Previdência vai consumir um ano legislativo inteiro até ser aprovada. Esse exemplo basta para concluir-se que não se trata de uma questão trabalhista. A semana de três dias é um caso de polícia e precisa ser extinta.